Oi pessoal, eu sou o Otávio e estou aqui com mais um episódio sobre a Jetsun Nano. Hoje vamos botar ela para funcionar, né? Então, achei muito legal essa caixinha deles. Ele tem esse esqueminha aqui, basicamente um origami aí. A brincadeirinha que fizeram, tem um desenhinho aqui. Você puxa o papelão, dobra ele para baixo, pá! Tem uma base para a sua Jetsun Nano ficar ali de pé, bonitinha. Sem correr o risco de você colocar ela em uma superfície metálica e ela dar curto em algum lugar. E nada, assim, fica um lugar bonitinho para você trabalhar, bem adequado. E depois você desdobra, põe de volta, você tem um lugar para guardar ela na caixinha de novo. Achei sensacional, genial. Então, o que eu fiz aqui? Baixei, levou uns 16 minutos aí para baixar a imagem. Eles têm uma imagem padrão, assim, né? É até legal você entrar no site, dar uma olhada, vai fazendo o download. Enquanto isso, você vai lendo aí sobre os próximos passos, né? As sugestões do que fazer, como gravar a imagem. Eles recomendam usar o Etcher. Então, eu fiz isso, né? Usei o Etcher. Ele deu aí uma briguinha com o meu manjar, né? A distribuição Linux que eu estou usando. Porque eu inseri o cartão, ela já montava o drive. Aí o Etcher não queria o cartão pronto para uso, assim, né? Montado. Então, eu agitei. Aí ele não reconhecia mais o cartãozinho lá dentro. Aí eu desmontei o drive na mão, ali na linha de comando, que nem vocês estão vendo aí. Mas, assim, nada muito assustador, não. Mas só para vocês ficarem ligados, se vocês nunca tiverem gravado imagem nenhuma. Então, ó. Estou aqui com o cartãozinho que eu acabei de gravar. Então, não sei se vocês estão vendo, porque ele é tão pequenininho. E vamos inserir ele aqui e botar a bichinha para funcionar. Enquanto isso, eu vou aproveitar para falar com vocês de uma coisa, né? Eu, no vídeo anterior, falei que a plaquinha veio com uma fonte. Acho que não era para ter vindo, não, assim. Não sei se foi uma promoção, o que foi que me deram esse cartão aí. Em tese, não era para vir nem essa fonte bacanuda aqui e nem esse cartãozinho, né? Então, dei sorte, né? Fiquem ligados aí que, se vocês forem lá no CID Studio e pagarem uns 99 dólares lá que eu paguei, talvez não venha com essas coisas. Então, tenham aí à mão um cartãozinho SD. De preferência, um rápido, né? Esse aqui, acho que é classe 10 ou diz ser, né? Vamos testar agora. E uma fonte, essa aqui, diz que é 5 volts e 2.4 ampere. Então, vamos ligar para ver? Tá. Eu peguei aqui minha lapdoc. Não sei se vocês já viram isso aqui, né? A lapdoc é uma... É uma tela e um teclado, assim, né? Que você consegue montar tipo um notebook. Inicialmente era para fazer isso com o celular, na Motorola. Mas aí virou um acessório bacana para uma Raspberry Pi ou outros computadores. Então, já deixei ela conectada aqui. Vamos colocar agora o cabo HDMI. Fazendo isso pela primeira vez aí. Vocês vão ver junto comigo, tá? Então, em primeira mão. Então, para isso, eu já deixei a câmera aqui preparada, apontando para a tela, para vocês verem o que eu estou vendo aqui. E aí, outra coisa que precisa fazer para ele funcionar é você ligar e esticar aqui. Então, aqui é o teclado e o mouse, né? Da lapdoc, que eu vou ligar em uma dessas portas USB do kit de desenvolvimento. Liguei o HDMI. E agora, se não soltar nenhuma fumaça, ele deve ligar e a gente vai ver na outra tela aí o que está acontecendo. Nenhum LED, então vamos acender. Ó, acendeu esse aqui, um verdinho. Vamos ver na tela o que já dá. Será que já tem alguma coisa aqui? Opa! Apareceu aqui, NVIDIA. E aí, vamos ver o que está acontecendo aqui do lado de cá. Eles falam ali, nesses textos ali do site que eu estava olhando, que ele não vai funcionar com cabo HDMI e DVI. Não sei porquê, não vejo porquê, não funcionaria, mas... Tá, de quando? Tá, de quando? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vamos ver aqui o que tem aqui Vamos dar uma olhada Então vamos dar uma olhada aí nessa telinha Então Então por favor aceite as seguintes licenças Eu acho que ele não reconheceu aqui O teclado Agora sim Tava mal encaixado A portinha micro USB que controla o mouse e o teclado aqui Então por favor aceite Não sei vocês mas eu costumo ler esses negócios Vamos lá Na verdade eles juntaram aqui as licenças de todos os componentes aí do software e do hardware Estão dizendo aceita aí Bom Aceitando aí vamos ver Bem-vindo Olha português do Brasil Que interessante Vamos continuar Layout do teclado Vamos testar Sempre é bom Tá Se eu quiser fazer um acento aqui como que eu vou fazer Tá bom Vou deixar assim depois Descobriremos dentro do santo O importante é assim ó A barra A interrogação Barra invertida de repente O pipe Importante Colchete aí Então tá na chave É Então Vai funcionar Ó Tamo em Rio Branco No Acre Normalmente O que dá certo aqui é botar em São Paulo América São Paulo Beleza Continuar Ah meu nome Vou me chamar de Jatzão Esse computador vai ser nano Isso é a sessão Automaticamente Preciso do acento Preciso Então vamos Então a senha fraca aqui Tchau Mas ficou legal esse conjunto aqui Usando o LapDoc É Então como eu falei né O LapDoc é esse negócio que Muita gente passou a usar como acessório da Raspberry Pi E Teve um momento assim Em que o celular Para que ele foi feito Saiu de linha E ainda não tinham descoberto Que era legal usar isso aqui Com a Raspberry Pi Então Tinha muito no mercado livre E tal Era barato pra caramba E aí foi a época que eu comprei um desse Hoje em dia é difícil de achar E quando você acha é meio caro Mas Se tiver um amigo maker aí Que comprou Sei lá E que Não tá usando E tal É um jeito legal De você operar esse brinquedo aqui Eu depois vou olhar mais assim né Tem formas de você usar Esse kit Como se fosse um Processamento adicional Plugado no computador Então você faz seu código lá no seu PC E empurra a coisa pra cá Pra ser processado aqui Parece ser promissor também né Você fica com o poder de processamento da sua máquina E soma com o poder de processamento Da plaquinha Então é um jeito de fazer também Outras coisas que tem ali no site Que parecem interessantes É que você Já tem uma proposta até de um robozinho O JetBot Que aí A proposta é você Instalar Várias coisas ali Não olhei muito a parte do software Mas você Instala programas e tal Eles tem uma sugestão de Peças que você imprime na impressora 3D Motores pra você comprar e usar com isso aqui E aí eu achei interessante Que um dos passos da montagem Desse robozinho É você Desmontar O kit de desenvolvimento Eu falei no meu vídeo anterior sobre isso Que O uso Sugerido aí Da plaquinha Jetson Nano É sem essa parafernália toda Você tira Tudo que você não vai usar no projeto E usa só a plaquinha Só o módulo Mas o interessante é que nesse mesmo texto aí Que fala o passo a passo pra você montar Ele desmonta Mas é só pra instalar O módulo Wi-Fi Depois ele coloca tudo de volta Então assim Talvez Faça sentido aí pra alguns usos Usar a peça toda aí Eu certamente vou usar Porque Não vou Desmontar E deixar de uma forma Que eu não consigo usar pra outros projetos Com certeza isso aqui vai Num robô Vai em outro Vai funcionar pra uma coisa Pra outra Então provavelmente Essa minha aqui vai ficar montadinha Assim muito tempo ainda Ó O bichinho tá instalando aqui Agora parece que ela vai dar um boot É interessante assim né Parece que montaram uma solução completa assim Já com um software bonitinho Alguns exemplos de aplicação Tô animado Vamos ver Vamos ver o que vai dar Então né Como eu falei Levei uns 15 minutos aí Pra instalar Pra baixar Uns 15 minutos Pra passar pro cartão E aí agora Tô aí Uns 10 minutos aí Brincando disso Você vai levar aí Um pouco menos de uma hora aí Pra começar a brincar E tá aqui É Parece que é um Ubuntu Completo aqui O que tem de novo no Ubuntu Não sei se eu quero saber Live patch Não quero Vai aplicar uns updates Não, não, não Ajudar a melhorar o Ubuntu Muito bom Não precisa que não Pronto Ok E aí você pode abrir o software Será que eu quero? Não sei Mais fácil De eu olhar aqui Né Ah, isso é um link Pra internet Isso aqui é um fórum de suporte No jogo do Chrome Tá Então tá Aqui é a bichinha Já instalada Não vai acessar a internet Porque Não pluguei ela na rede Né Vocês estão vendo aqui Que eu Tô sem É Conexão de rede Não Não pluguei Módulo Wi-Fi nenhum Depois eu vou Botar ela lá Mais perto aí Do meu roteador Vou plugar um cabo de rede E a gente brinca mais Mas por enquanto Não fica por aqui Tá bom Vamos aí assim De pouquinho E aí sempre vão ter novidade E a gente Vai dando notícia aí Legal? Obrigado gente Abraço Tchau 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 E aí